E o impasse entre o governo federal e o Banco Central ganhou mais um capítulo. Dessa vez, a presidente do PT, Glaise Hoffman, voltou a criticar a política monetária. Seu perfil no Twitter, a petista afirmou que os juros altos levarão o país para um cenário sem crédito e sem investimento. Ela fez uma referência à edição de fevereiro do boletim macro da FGV Ibre, que mostra uma desaceleração em diferentes setores da economia. Segundo esse documento, os juros altos e o cenário global devem levar o PIB a ter um crescimento de 0,2% em 2023. Essas críticas à política monetária pareciam ter sido um pouco amenizadas nos últimos dias, mas agora voltam a gerar preocupações para o mercado financeiro, uma vez que voltaram a ser feitas, inclusive agora, como a gente viu, pela presidente do PT, Glaise Hoffman.